Música Olá amigos da FG Justiça, já está começando mais uma edição de plenárias, com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal e que você acompanhou ao vivo, direto do plenário. Hoje nós estamos com os destaques das sessões dos dias 28 e 29 de março de 2012, respectivamente quarta e quinta-feira, fechando, na verdade, o mês de março de 2012 em relação aos trabalhos do plenário do Supremo. E aí com temas bastante interessantes, envolvendo quatro pedidos de intervenção federal no estado do Rio Grande do Sul e a decisão sobre o processamento, onde dois parlamentares federais foram temas desta semana no direto do plenário. Nós começamos exatamente com essa questão da intervenção federal, vamos falar a respeito deste tipo de instituto jurídico, começando com o julgamento propriamente disso. Se tratou, na verdade, de um julgamento conjunto em intervenções federais 5.114, 5.101, 5.105 e 5.106. Relatoria do ministro-presidente César Peluso. O Procurador-Geral da República apresentou estes pedidos de intervenção federal com fundamento na Constituição Federal, visando o companheiro do estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de precatório judicial relativo a crédito de natureza alimentar. Carina, é uma situação, na verdade, bastante específica e que vai o primeiro, vem ao primário do Supremo Tribunal Federal. E podemos aproveitar justamente para falar para o telespectador a respeito deste tipo de pedido. Quando se dá esta possibilidade, este pedido, que no caso é aqui encaminhado pelo Procurador-Geral da República, para que haja uma intervenção no estado por conta do não pagamento de precatórios? É, veja, nós temos que a Constituição determina, no artigo 34, 35 e 36, regulamentação sobre os pedidos de intervenção. A intervenção, ela pode ser de duas naturezas. Pode haver uma intervenção federal, quando a União intervirá nos estados ou nos municípios localizados em territórios federais, que não é a realidade do nosso país na data de hoje, e quando os estados poderão intervir nos municípios. Mas a gente deve lembrar que essa não é a regra. A regra é a não intervenção, já que a intervenção é uma medida totalmente excepcional por considerar que os entes federativos são adotados da chamada autonomia política. E não pode haver essa interferência de um ente no outro, com seis circunstâncias taxativamente definidas pela Constituição. Como eu disse no artigo 34 e no artigo 35. O não cumprimento de uma ordem judicial, ela pode sim, e seja, um pedido de intervenção. Mas nesse caso, havendo descumprimento da ordem judicial, é preciso que haja uma requisição, no caso, ou do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, ou do Tribunal Superior Eleitoral, conforme determina a própria Constituição. O que é que nós temos aqui no caso? O Estado do Rio Grande do Sul alegava-se, o Precurador Geral da Justiça e outros três cidadãos alegavam que o não cumprimento dos precatórios, que era decorrente de uma ordem judicial para pagamento pelo Estado de uma dívida reconhecida judicialmente, estaria ensejando um pedido de intervenção. Então, violou o Supremo quatro desses pedidos para que o Supremo analisasse se efetivamente haveria um inadimplemento, vamos dizer assim, inexcusável para esse pagamento. Ou seja, o Estado não está pagando por quê? Porque não quer ou porque não pode. E esse é um dado bastante importante para se definir se poderá haver ou não a intervenção a título de requisição do Supremo Tribunal Federal. Quem decreta a intervenção não é o Supremo Tribunal Federal, mas quando é o descumprimento de uma ordem, ele vai entendendo que houve efetivamente o descumprimento de uma ordem judicial, ele vai requisitar ao Presidente da República, se a intervenção for federal, e o chefe do Poder Executivo Federal, aí sim, decretará a intervenção no Estado para se restabelecer a situação de normalidade. A situação de normalidade é aquela situação em que vai se dar a execução naquela ordem judicial. Então, de uma forma bastante rápida, nós temos várias hipóteses de intervenção federal e intervenção estadual. Mas somente naqueles casos específicos, taxativos, descritos na própria Constituição, é que uma intervenção federal poderá ocorrer. Do contrário, a regra será sempre a autonomia política dos ex-federativos. O voto do relator, o ministro-presidente César Peloso, e inicialmente ele faz considerações exatamente sobre o remédio extremo que se constitui a chamada intervenção federal. Somente os fatos de um disfarçado de gravidade justificam essa medida extrema. Uma desdecretada intervenção funciona, na sua rodeza objetiva, uma espécie de camisa de força, supressora por certos rápidos de tempo, do exercício internacional da autonomia conferida pela Constituição aos entes políticos. Em diversas considerações, esta corte firmou uma orientação no sentido de constituir pressuposto indispensável ao reconhecimento e pedido da intervenção federal, a atuação estatal voluntária e idonosa com o objetivo de descumprir a decisão judicial transitada e julgada. Ilustre, advogado, procurador, ela fez referência à decisão, à intervenção 5050, relatado do ministro Aéreo, mas há outro 506, relatado do ministro Paulista Correia, etc. Receito todas as informações prestadas pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Conforme formada, seis precatórios que foram desejados pedidos de intervenção foram inscritos pelo apagamento dos orçamentos 203, 204, 206. Usou um documento anexo, secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, falando que no período de 90 mil anos, as receitas não foram suficientes para atender as despesas dos estados. O problema das considerações, de tudo que é disposto a convenção anexada, verifica-se que apenas no final de 2007 foi reestabelecido o interesse financeiro, com todos os resultados do estado do estado do Rio Grande do Sul, que viabilizou a implementação do projeto idealizado para imensar o pagamento dos precatórios. As dificuldades financeiras enfrentadas pela administração pública do estado do Rio Grande do Sul, um pede temporariamente, a quitação imediata da totalidade de suas dívidas. Não se configura, pois, no caso, intenção estatal de se esquivar ao pagamento dos débitos decorrentes precatórios judiciais, mas se comprova a atuação definida pelos noventos do possível conflito de se solucionar o problema. Por essas razões, eu estou julgando improcedente as representações interessantes. A senhora quer dizer, então, que ele considerou exatamente dentro daqueles princípios que foram definidos antes de checarmos e revermos o voto do ministro-presidente, que não havia uma situação de não querer pagar, mas de estar impossibilitado o estado de cumprir o pagamento dos precatórios. A argumentação é sempre o limite do possível. Havia uma desestrutura financeira dentro do próprio estado e, configurando o equilíbrio, a reorganização dessas finanças, o estado, então, diz que poderia haver o pagamento e reestabelecer o pagamento dessas ordens judiciais. Então, para o ministro César Peluso, o principal argumento foi de que não haveria uma de implemento sem qualquer justificativa voluntária. Não vou pagar porque não quero cumprir a ordem. Havia, sim, uma situação de desequilíbrio e que, quando reestabelecida a normalidade, o estado disse, então, que poderia retomar o pagamento. Então, a atuação dentro dos limites do possível é sempre uma circunstância que deve ser analisada antes que essa medida, como você mesmo disse, extrema, totalmente fora da regra. A maior regra da intervenção, como eu disse, a intervenção seria uma medida excepcionalíssima. A regra é da autonomia. E considero, pelos dados e pelas informações trazidas pelo próprio estado do Rio Grande do Sul, mesmo da sustentação da tribuna, de que esse implemento não seria voluntário, daí a não ensejar o deferimento das medidas, das representações interventivas. Quer dizer, não é uma medida apenas extrema, é uma medida excepcionalista. Excepcionalista, por vista no rol extremamente taxativo. Fora daquelas hipóteses, não pode se falar em intervenção. Seja ela federal, da União, nos estados ou nos municípios localizados nos territórios, seja a intervenção dos estados nos municípios localizados dentro da sua área territorial. E, no caso, se configura não a situação de devo e não quero, mas não quero pagar. É devo, não nego, pago o quanto puder, como diz a velha frase. É, tecnicamente, essas são as palavras do ministro Peluso, os limites do possível. Dentro desse limite do possível, haverá pagamento dos precatórios. Não está se esquivando, porque não quer, mas há um limite a ser estabelecido, há um orçamento previsto para o pagamento desses precatórios, que estava insuficiente até um determinado momento. Quando se restabelece o equilíbrio, o orçamento já é suficiente, retoma-se ao pagamento desses precatórios. Com base nisso, o ministro, então, decidiu, votou pela não intervenção, pelo indeferimento, pela improcedência dos pedidos de intervenção. Não foi uma votação anônima. O ministro Marco Aurélio divergiu. Vamos abrir o voto, depois votamos. Simplesmente, revela o chefe do poder executivo, que está fazendo o possível, e eu não sei a dimensão do possível, para honrar, para dar cumprimento às ordens judiciais. E se vai ficando, nessa vala comum, já tivemos três moratórias, a primeira na redação primitiva da carta, no ar das forças transitórias, e as duas outras, mediante emendas constitucionais, e mesmo assim com as moratórias, com a projeção no tempo da liquidação dos débitos. Essa liquidação não se faz presente. Há de se colocar, presidente, um termo final é esse círculo vicioso. E eu encobro ao Supremo, tornar efetiva essa carta da República que já disse que precisa ser mais amada pelos brasileiros, principalmente pelos homens públicos. E eu é simplesmente colocar um basta nesse círculo vicioso. Garanto que, assentada a intervenção pelo Supremo, se encontrará uma forma de liquidar o precatório. Posso ver, meu presidente, para mais uma vez, e reconheço que assim o será, ficar como voz isolada neste plenário. Sob o tema desse instituto, valioso, excepcional, reconheço, mas, para situações como a presente, se tornar uma verdadeira letra morta. O Instituto da Intervenção, pelo descumprimento, o que fragiliza o poder judiciário, de decisão judiciária. Como voto? O plenário decidiu acompanhar o voto do ministro relator César Peluso no sentido de não acolher os argumentos apresentados nos quatro pedidos de intervenção federal no Estado do Rio Grande do Sul. Depois do intervalo, os destaques da sessão plenária do dia 29 de março de 2012, quinta-feira, daqui a pouquinho aqui em primárias. e aí o